E olha, após nove meses sem poder trabalhar, profissionais de eventos realizam agora, neste momento, uma carreata. A gente tem agora imagens ao vivo, vocês estão acompanhando essas imagens em tempo real com a nossa equipe que também está lá, com o cinegrafista Tiago Bonin, mostrando o manifesto, essa ação, pedindo um diálogo também com a Prefeitura, com o Poder Executivo. São profissionais da área de eventos, como a gente falou, já são nove meses sem trabalhar. Essa mobilização começou às 11 horas da manhã, já foram recebidos do gabinete do prefeito do Deirer, viu? Conversaram e com isso, qual é o grande objetivo? Conseguir novas flexibilizações para o setor, porque eles querem que os eventos voltem a acontecer. Aliás, algumas semanas, eles estavam autorizados, retornaram, mesmo que com as restrições, com todos os cuidados, mas agora, então, com esse novo decreto que voltou a proibir pelos números, enfim, a gente está acompanhando aí o momento em que eles estão em frente à Prefeitura, realizando o manifesto. Eles estão com roupas pretas, desde o início eles deixaram bem claro que a ideia é respeitar esses protocolos de saúde e tudo, nesse momento agora a gente tem que fazer isso. Está aí, estão levantando um cartaz que a gente pode observar na imagem agora. Precisamos de respeito com o nosso setor. A gente pode até dizer, né, que o decreto de agora, finalzinho da manhã, do retorno da apresentação de músicos em restaurantes e bares, já é uma conquista para quem também, esses músicos profissionais que atuam no setor de eventos. Mas a gente está falando aí de profissionais, ó, formaturas, casamentos, aniversários, enfim, eventos de modo geral, que precisaram parar da noite para o dia e de lá para cá sem conseguir ter qualquer tipo de apoio para resolver a situação. Já foram recebidos no gabinete do prefeito e do dele, ali a gente vai atualizando, né? E hoje também, além desse manifesto aí dos profissionais de eventos, os profissionais do ramo do esporte também vão realizar uma carreata. O horário marcado é 4 horas da tarde. Isso por conta do tempo, que também agora voltaram, né? Estão sem poder trabalhar novamente devido às medidas de enfrentamento à pandemia. A gente está falando aí de escolinhas de futebol, de campo, de futsal, o futebol recreativo também. Então, 4 da tarde, a concentração está marcada no centro de eventos Karl Hansen. E o trajeto também deve parar ali, como a gente viu agora no setor de eventos, em frente à prefeitura. Inclusive, esses profissionais da área de esporte já entregaram ao presidente da Câmara de Vereadores, Cláudio Aragão, um ofício. Essa imagem aí é quando eles estão na Câmara de Vereadores. E esse ofício, entregue então ao presidente do Legislativo, solicita a flexibilização dos esportes. Porque o futebol recreativo tinha retornado com regras, inclusive uma delas não poderia nem depois ter a confraternização. E estamos falando também de outro setor que está sendo afetado neste momento. O que se pede agora é o diálogo para chegar a algum consenso. Nós estamos acompanhando. O que se pede agora é o deálogo para chegar a um consenso.